Música Você nunca querendo te amarrar Só perdendo de condição Tira o pé do chão E caga o refrão, assim vem que vem E eu já tentei o panoar O pano de amar, você ganhou E agora eu vou cantar o pano bem E eu já tentei o panoar O pano de amar, você ganhou E agora eu vou cantar o pano bem Eu vou, eu vou, eu vou tentar o pano bem E agora eu vou, eu vou tentar o pano bem Quem vai amanhecer hoje faz barulho com a nossa criatriz Tira o pé do chão pra começar E agora eu vou, eu vou tentar o pano bem E agora eu vou, eu vou tentar o pano bem E agora eu vou, eu vou tentar o pano bem Vou falar o pano bem E apresenta vários meus pr cynos E toma seu pade Você dá que mexe no selo Já tem vontade querendo te amarrar Só dá fraude Quem sabe canta o refrão e tira o pé do chão Vem que vem Eu já tentei o panoar e vou parar o mal Eu já tentei ir lá no ar Eu paro de amar você na dor E agora eu vou tentar o pano bem Eu vou, eu vou, eu vou tentar o pano bem Beber até te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou tentar o pano bem Beber até te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou tentar o pano bem Beber até te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou tentar o pano bem Beber até te esquecer Beber até te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tentar o pano bem Beber até te esquecer Amém.